Maria, Maria, ela do bairro, não nos chores mais. Maria, Maria, ela do bairro, por sua amor, ele regressará. Maria, Maria, ela do bairro, não nos chores mais. Maria, Maria, ela do bairro, não nos chores mais. Preciso falar com a Agripina, por favor. A Agripina não está, mas a amiga dela, Caridade, está. Passe para ela, por gentileza. É a mãe do Nandinho. Quer falar com você. Dona Maria, pois não. O que deseja? Por favor, Caridade, avise a Agripina e ao Veracruz que Nandinho... que Nandinho sofreu um acidente e está na clínica. Veracruz, Agripina, o Nandinho foi ferido e está internado na clínica. Ai, meu Deus, não é verdade, compadre. Mataram o meu menino, compadre. Mas quem avisou você, Caridade? Estava na loja do Manolo, quando a mãe do Nandinho ligou para você. Então eu atendi. Quem feriu ele, Caridade? Por que feriram o meu afiliado? Isso ela não me contou. Mas ela disse onde o internaram? Na mesma clínica onde a Agripina esteve. Ai, meu menino, mataram ele, compadre. Para que eu fui deixar ele lá? Ora, comadre. O menino não está morto, só está ferido. Claro, comadre. Se estivesse morto, com certeza Dona Maria teria dito a caridade. Ele só está ferido. Eu quero ver ele, compadre. Eu quero ver o meu menino. Pode ser que ele morra. Vamos lá. Aqui, é aqui. Obrigada. Eu não sei para que veio, Loa. Para me preocupar com o Nandinho. Eu sempre gostei muito dele. Você não gosta de ninguém. Já chega, não comecem a brigar. Parem com essa discussão. O meu menino está ferido. Eu quero ver ele. Depressa, vem, compadre. Ele já deve estar melhor, comadre. Não se preocupe. Anda, vamos. Senhorita, pode nos dizer em que quarto está Fernando de la Vega Hernández? Pois não. Eu sabia que viriam. Elisa, como está o meu menino? Fora de perigo, mas um pouco fraco. Bem, filha, nós já vamos embora. Ficaremos esperando. Se acontecer alguma coisa, nos avise. Tá bom, tio. Tchau, querida. Tchau. Tchau, mamãe. Papai. Venham, venham comigo. Vamos. Dona Maria. Como está nosso filho, Dona Maria? Já se sente bem mesmo, filho? É verdade, mamãe Agrupina. Ai, comadre. Esse aguenta firme como todos os homens. Foi uma mulher, não foi, Nandinho. Um homem não corta com tesoura. Foi, sim, senhora. Foi uma mulher. Uma mulher má que fez mal ao Nandinho por não poder fazer mal a nós todos. Puxa. A velha continua perseguindo ele, não é? É, sim, Agrupina. Mas essa mulher já vai ser castigada. Neste momento, deve estar na frente da justiça respondendo por todos os delitos. A velha costumes. A velha vamos ao Nandinho A velha com ... A velha domina